No Gana, 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza. Isto quer dizer que estas pessoas não têm sequer o que comer. E isto, em grande parte, é o que explica o tráfico de crianças neste país. A Organização Internacional para as Migrações já registou aqui no Lago Volta 1.200 crianças escravas, mas acredita que o número é 10 vezes superior. No Lago da Escravatura, o silêncio é ensurdecedor. E as crianças traficadas, são filhas de um Deus menor. Ah, e quem as traiu e as vendeu, não ouviu o seu coração. Descão nas águas do lago, escravas de profissão. Sorrisos bombados, infância roubada, são simples escravos. Sem direito a nada, e crescem seus sonhos, nas águas do inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Com a infância traficada, mergulham na escuridão. Uma vida sem esperança, sem sentido e sem razão. Crianças domesticadas, no lago da escravatura. Deixam nas redes a infância, sem sorrisos, sem ternura. Sorrisos bombados, infância roubada, são simples escravos. Sem direito a nada, e crescem sem sonhos, nas águas do inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Sorrisos bombados, infância roubada, são simples escravos. Sem direito a nada, e crescem sem sonhos. Nas águas do inverno. Nas águas do inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago, onde é sempre o inverno. Buscando no lago. Obrigado.